Nós temos Bolsonaro e nós temos Lula. O teu berço, você nasceu ali politicamente com a história do MBL, brigando contra o Lula, depois apoiou o Bolsonaro, depois também rompeu com o bolsonarismo. Qual vai ser o teu posicionamento político neste segundo turno? Olha só, deputado, eu chamei isso só por causa disso. Estou brincando. Muito bem. O meu posicionamento vai ser exatamente o mesmo que foi no primeiro turno. Assim como eu me neguei a apoiar qualquer projeto corrupto ou autoritário, tendo mais opções no primeiro turno, até para marcar a posição, se eu quisesse, anulei o meu voto e vou anular no segundo turno também. Eu acho engraçado que os bolsonaristas que diziam que eu surfei na onda do Bolsonaro, que eu não me elegeria nem para síndico de prédio, pois muito bem, o síndico foi reeleito com 300 mil votos e não vai fazer absolutamente nada para ajudá-los nessa reunião de condomínio. Agora, deputado, quando essa neutralidade foi a mesma que o Ciro acabou tomando lá na eleição de 2018, isso não atrapalha o Brasil no sentido de se posicionar? Porque você tem, de um lado, como o senhor colocou, um corrupto do outro, um autoritário. O que fazer diante desse cenário que nós temos pela frente? Qual que vai ser o seu papel? Na minha posição não é de neutralidade, não. Pelo contrário, minha posição é de absoluta oposição aos dois projetos. E só fazer uma correção. Não disse que de um lado nós temos um corrupto e um autoritário. Eu disse que dos dois lados nós temos projetos corruptos e autoritários. Acredito que ambos os candidatos à presidência da República tanto estejam envolvidos em escândalos de corrupção como não tenham apreço nenhum pela democracia. Bom, se esses dois valores fundamentais para mim não estão representados em nenhuma candidatura, não faz sentido eu apoiar nenhuma candidatura. E mais, eu defendo anular o voto, eu defendo o voto nulo justamente para que o próximo presidente da República entre o mais fraco possível em relação ao Congresso Nacional e a gente consiga barrar pautas como os petistas e os bolsonaristas em aliança já tentaram aprovar como a PEC da impunidade, a PEC da vingança. Proposições que hoje se aprovadas, se um deputado fosse pego dando um tiro numa pessoa no meio da rua, ele sequer poderia ser preso. Ganhar graças ao texto que tentaram aprovar na Câmara dos Deputados mais uma vez se reforçando, numa aliança dos petistas com os bolsonaristas. Se esse é o caso, se no ano que vem eu vou estar na oposição independentemente de quem vence as eleições, não faz sentido nenhum eu apoiar um lado ou apoiar o outro. Mesmo porque ambos os lados tentaram me destruir, me caçar, me prender até com um inquérito na Procuradoria-Geral da República, não faria o menor sentido nem para o país, nem para mim, apoiar nenhuma dessas candidaturas. O Kim, eu ia até te corrigir quando você falou que não ia apoiar nenhum corrupto, nenhum autoritário, como se um fosse uma coisa ou outra, mas você se corrigiu muito bem, certo? Porque eu também considero que há corrupção e autoritarismo em ambos os projetos de poder dos dois candidatos que ficaram para o segundo turno. Mas você disse também que gostaria que o presidente se elegesse mais fraco, para ele não poder surfar tranquilamente dentro desses projetos que você condena. Mas nós temos um Congresso com o Centrão ocupando 47% das cadeiras. Congresso eleito já, 240 deputados. E a eles normalmente se juntam, mas alguns de outros partidos também, partidos de centro, partidos de direita. Como é que vai ser a oposição no próximo governo? Você já disse que vai ser a oposição ao Lula ou ao Bolsonaro, certo? E como é que vai ser essa oposição dentro da Câmara que se prevê, né? Que o Centrão vai ficar do lado do vencedor, como sempre ficou. E quais as dificuldades que essa oposição vai enfrentar lá? Porque eu acho que ela parece que vai ser, talvez, até menor do que é hoje, né? Eu não acredito que seja menor do que hoje, porque dessa vez nós temos, pelo menos, aí 100 parlamentares com posicionamento abertamente de direita e 100 parlamentares, pelo menos, com posicionamento abertamente de esquerda. Então, quem quer que seja o presidente eleito, ele já vai ter, pelo menos, uma bancada de 100 na oposição, podendo ser aumentada aí como eu planejo, dentro do meu partido, articular para que o partido não esteja dentro da base aliada de quem quer que seja o presidente da República eleito. Então, eu não acho que o número vá diminuir, mas, de todo modo, a oposição fica prejudicada do mesmo modo que está prejudicada hoje, primeiro, por ser oposição, por ser minoria, e por ter um trabalho, basicamente, de barrar projetos, com pouco espaço para aprovação, apesar do meu mandato, mesmo estando três anos na oposição, ter conseguido ter um mandato com a maior produtividade do país, segundo a consultoria legisla. Mas, nesse segundo, nessa minha segunda legislatura, nós vamos ter essa dificuldade do orçamento secreto, que é esse instrumento poderoso que o executivo tem para, basicamente, comprar votos de parlamentares e, muitas vezes, até liderar escândalos de corrupção, como a gente viu no Maranhão, mais de um bilhão de reais desviados para a saúde por parte de parlamentares da base do governo Bolsonaro, que desviavam dinheiro junto a prefeituras. Então, para mim, uma grande dificuldade de se fazer oposição, assim como foi agora no governo Bolsonaro e será no próximo governo, é a existência do orçamento secreto. Agora, você acha que, deputado, que haverá possibilidade desse orçamento secreto deixar de existir no Congresso, ou é uma situação sem volta? Eu, sinceramente, acho que é uma situação sem volta, porque os deputados não vão querer abrir mão desse orçamento secreto. Eu acho que a única chance do orçamento secreto cair é o Supremo Tribunal Federal ter coragem de defender a Constituição, porque o orçamento é abertamente inconstitucional, isso foi já até analisado e muito bem explicitado pela análise dos técnicos e dos próprios ministros do Tribunal de Contas da União, e derrubar esse orçamento pela sua inconstitucionalidade. Fora essa hipótese, eu acho muito difícil, como você mesmo disse, por assim dizer, desmamar o Congresso Nacional desse orçamento, que é assim, o quíntuplo do governo Temer, que já bateu o recorde de emendas parlamentares, que o governo Bolsonaro conseguiu gastar muito mais, aprovando muito menos, apenas para se blindar, apenas para continuar no poder, e evitar ir para a cadeia, que acredito que seja o principal motivo do Bolsonaro manter sua base aliada, já que nenhuma reforma está sendo aprovada. do Bolsonaro. Obrigado.